Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa assim antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensa assim antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Subgrave oficial O moral de Subaú na Bahia Mais uma Mais uma pros apaixonados Na de Suferinho Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Se você não foi sofrível Coloca o capacete Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Subgrave oficial Só existe na minha cabeça Nós dois tocando É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim Que não me dá remorso Que não me dá remorso Nem raiva Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Peço mais uma dose pros cachaceiros Na de Subaúma Bahia Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua correia E te deixar na mão Queria ser a segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas não tô sem A vergonha dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas A bolsa e me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas Se as amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas, avôs E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas, avôs E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça O moral de Subaúma, Bahia E essa é pesada demais Se for bebê não digita Mas ouça o ferinha Mais uma gente Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida 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 Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Tu vai pegar no celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Subgrave Oficial, o Moral de Subaú, uma Bahia Bora, Tiago Aquino! Pode chamar de acidente, pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga, porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista, mas sua saudade sabe lhe indicar Que sou eu, o que sua boca xinga, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que nunca passou Subgrave Oficial, o Moral de Subaú, uma Bahia Pode chamar de acidente, pode espalhar que eu não presto A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente, pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga, porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista, mas sua saudade sabe lhe indicar Que sou eu, o que sua boca xinga, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que nunca passou Subgrave Oficial, o Moral de Subaú, uma Bahia Nadson, o Ferinho Desce mais uma dose pros cachaceiros, véi Aceito tudo de você, tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela, meu futebol por cem mil rosas amarelas Perde a cabeça, sempre que eu esqueço Um dia e um mês, teu primeiro beijo E no banheiro, sempre reclama do meu jeito de menino Quem só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você Mas se você partir Subgrave Oficial, o Moral de Subaú, uma Bahia Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Seresta pra paredão E pra tocar no seu coração Perde a cabeça, sempre que eu esqueço Um dia e um mês, teu primeiro beijo E no banheiro, sempre reclama do meu jeito de menino Quem só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você Eu não vou aceitar Ah, 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 ah ah, 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 Subgrave Oficial O Moral de Subaúma Bahia Mais uma da Sereja do Ferinha E essa daqui machuca demais Você diz que não faz amor Com mais ninguém Está sofrendo agora Juro que estou bem Se arrepende, chora por mim Deixa pra trás As alianças que eu comprei Tive que guardar Todos os sonhos que eu sonhei Se foram pra não mais voltar Subgrave Oficial O Moral de Subaúma Bahia E eu sempre só foi seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Dei adeus Dei adeus Dei adeus Dei adeus Essa paixão Se arrepende Vem de chorar por mim Vem de chorar por mim Deixar pra trás E as alianças E as alianças que eu comprei Vem de chorar por mim Tive que guardar Tive que guardar Todos os sonhos que eu sonhei Se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só foi seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Dei adeus Dei adeus Essa paixão Subgrave Oficial O Moral de Subaúma Bahia Dói saber Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Que não vai ter festa E nem brigar pelo seu buquê Alvivão que ferinha Seresta pra paredão 1.0 Desce uma dose pros apaixonados Se eu quietasse a boca Evitava esse choro Esse cheiro odial Na roupa E a fumaça na sala E o cinzeiro cheio De arrependimento Eu perdi minha chance Quando me entreguei E ir pra outra alguém Se não for com você Não vai ser com ninguém Dói saber Subgrave Oficial O Moral de Subaúma Bahia Nem vão nascer Dói saber Dói saber Que não vai ter festa Nem brigar pelo seu buquê Evento cancelado Vencido diferente Cor de vermelho Pra seguir em frente E eu Eu sigo solteiro Pra sempre Eu perdi minha chance Quando me entreguei Quando me entreguei Pra outra alguém Se não for com você Não vai ser com ninguém Dói saber Que os nossos filhos Nem vão nascer Dói saber Que não vai ter festa E nem brigar pelo seu buquê Dói saber Que os nossos filhos Nem vão nascer Dói saber Que não vai ter festa Nem brigar pelo seu buquê Nem brigar pelo seu buquê Evento cancelado Vestido diferente Cor de vermelho Pra seguir em frente E eu Eu sigo solteiro Pra sempre Dói saber Que os nossos filhos Nem vão nascer Dói saber Que não vai ter festa E nem brigar pelo seu buquê Subgrave oficial Hoje eu tô igual Hoje eu tô igual criança Assim fácil de enganar Será que não é melhor A gente dar uma segurada No momento Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas a minha volta Eu tô perdendo O promedor Me falha e se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu gostei só um esquema Que você dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha e se vale a pena Será que não é melhor A gente dar uma segurada No momento Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo O promedor Me falha e se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu gostei só um esquema Que você dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha e se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu gostei só um esquema Que você dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha e se vale a pena Subgrave oficial O moral de Subaú na Bahia Desce uma dose com os apaixonados Espera Não é o que você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo Já ia te contar Agora não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Se eu errei você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Tantas vezes que eu vi E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Seresta pra paredão Seresta pra paredão Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei você também errou E está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Tantas vezes que eu quis Com carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Espera Não é o que você tá pensando Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entrou no quarto Perde o sonho e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse dia Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando Através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida Como antigamente Dispensente Mas entre amigos age Com naturalidade Mantendo as aparências Pra sociedade Tuas verdades Que não se combinam E esse clima faz O amor perder A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entrou no quarto Perde o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro dia Após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando Através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida Como antigamente Dispensente Mas sempre amigos age Com naturalidade Mantendo as aparências Pra sociedade Duas verdades Duas verdades Que não se combinam E esse clima faz Subgrave oficial O moral de Subaú Uma Bahia No quarto pelado No quarto pelado No dois trancado Com a carol de cabeça pra baixo E eu adoro E eu me amarro E eu adoro E eu me amarro Só que tudo não cheira É cada novinha que eu me amarro E eu adoro E eu me amarro E eu adoro E eu me amarro No quarto trancado Tudo fechado Com a carol de cabeça pra baixo Eu adoro E eu me amarro E eu adoro Eu me arrumo e vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando que eu tô gostando Vai sentando, vai sentando No quarto pelado, do dois trancado, com a carol de cabeça pra baixo Eu adoro, eu me amarro, eu adoro, eu me amarro Só que tudo não cheira, é cada novinha que eu me amarro Eu adoro, eu me amarro, eu adoro No quarto trocado, tudo fechado, com a carol de cabeça pra baixo Eu adoro, eu me amarro, eu adoro Eu me amarro e vai sentando Vai sentando Vai sentando Vai sentando que eu to gostando Vai sentando Vai sentando Vai se escanda, vai se escanda, vai se escanda Não sei por que você se foi O tato que eu sofri não tá escrito não Você me enganou, entreguei de bandeja Você meu coração, mas você foi fria Faltou muita empatia Deixa que o tempo vai mostrar seu erro Você vai querer de novo ser só minha Mas você foi fria Faltou muita empatia Deixa que o tempo vai mostrar seu erro E você vai querer de novo ser só minha Mas você foi fria Faltou muita empatia Deixa que o tempo vai mostrar seu erro Você vai querer de novo ser só minha Mas você foi fria Faltou muita empatia Deixa que o tempo vai mostrar seu erro E você vai querer de novo ser só minha E você vai de novo ser só que você foi Que é? Concurso super Sabiagem Câco E assustí Concur acceptable Agora Concurso inas Merga Câco Lo four E Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.